Eri Tê! Sofa de Jesus, ala tamo unido O Judas tá voando e nosso crente foi banido Até quando injustiça, ala me dê a mão Seu Judas tava aqui e complicou o meu irmão Eu sou fã de Jesus, ala tamo unido O Judas tá voando e o inocente foi banido Até quando injustiça, ala me dê a mão Seu Judas tava aqui e complicou o meu irmão Quero um empresário, já sei quem vou escolher Jesus vem ser a minha luz pra eu não me perder Cansei de se nada pra fora de casa, garrafa nenhuma Mas não quero balado, traga de volta, ser alienada Vê seu rostinho, fica fascinado Tô indignado com a vida passada, tanta gente ruim Determinada, ala de Jesus, seu nome faz jus Traga de volta, uniquizada Não vou parar, é minha joinada Esse é os cagas, tipo uma nada A minha ideia, concretizada Felicidade, toda treinada, eminada Sozinha não sei se eu vou conseguir Mas presta Jesus, comendo cus-cus Que logo canta essa tal de Lili Já não sei o que faço, eu tô desesperada Só por causa de um vídeo do danado e da danada Ei, novas de pedreiro, debaixo do chuveiro Quase que se vão, complica o ano inteiro A dívida é cuscada, fosse pra um puteiro O cara vai bater Jesus, ser um caloteiro Any day Ei, any, any day